hoje é noite de voltarmos à temática desta semana sem dúvida nenhuma falarmos de rallies mas hoje vamos falar de rallies com um cheirinho bem grande de SSBs, vamos falar de todo o terreno como é convidado de hoje, aceitou-me um convite de imediato Gonçalo Magalhães a quem desde já agradeço não só a simpatia mas a disponibilidade de estar aqui ao final de um dia de trabalho estar aqui connosco para conversarmos sobre o desporto motorizado e neste caso o Gonçalo que vem obviamente falar deste campeonato que eu acho bastante interessante e vamos ver se é a partir da mesma opinião do campeonato dos SSBs e que é algo que foi um boom, é um campeonato que tem muito para trazer de competição e portanto vai ser interessante de certeza falarmos sobre isso, mas o Gonçalo está preparado para no domingo dar uma saltada até ao rally de Portugal e ele vai explicar porquê e tem boas razões para isso e por isso sem mais demoras, Gonçalo, mandar um abraço Gonçalo para Gonçalo aí bem perto de Baltar ficam os meus cumprimentos e eu iria pedir ao Gonçalo porque sabemos que a nível de competição é uma coisa como dizia muito bem, iniciada, vamos falar, há quatro anos ou mais do que isso mas eu gostava de perceber primeiro que tudo porquê o todo o terreno, quem é que tem a culpa e como é que tudo começou até chegarmos a 2022 onde está nesta altura o campeonato dos SSBs bem-vindo, Gonçalo, vamos a isso muito obrigado Gonçalo e antes de mais agradecer o convite que é sempre um prazer poder partilhar esta nossa paixão dos automóveis e do todo terreno com o Gonçalo e com todo o público que o segue, que é muita gente que eu sei e por isso é realmente um prazer não, esta minha aventura pelos automóveis é curiosa porque eu sempre estive profissionalmente, ou sempre não estive até 2015 até 2017 estive ligado aos automóveis profissionalmente fui o esposalbo de venda de três marcas aqui no Porto durante muitos anos e em 2017 terminou ou terminei ou encerrei esse capítulo e estive estive desempregado durante cinco meses mais ou menos e nessa altura enquanto estive desempregado surgiu uma oportunidade pelo convite de um grande amigo e colega do colégio o André de Lisboa de participar numas corridas de todo terreno eu realmente não tinha nada para fazer na altura então achei uma ideia espetacular porque não experimentar de ver e então fizemos em 2018 portanto o acordo seria fazer três provas em 2018 que era a baja de em SSV a baja do Pinhal em 2018 e depois fizemos o Merzuga em Marrocos e depois em Outubro fazer o Rally de Marrocos portanto estas eram as três provas iniciais para se fazer e eu claro por sermos colegas e amigos de longa data disse logo sim sem saber minimamente no que nos estava a meter e na realidade naquilo que era necessário saber mas curiosamente o André não o convidou para nenhum jogo de futebol onde ele também deu cartas como treinador disse logo jeito não tem mas tem jeito eu acho que foi mais portanto nós desde miúdos que partilhamos esta paixão pelos automóveis e por tudo que mexe motos carros motores tudo que tem a potência faça barulho hoje em dia já nem precisa fazer barulho mas todos estes motores sempre nos entusiasmaram e nos juntaram numa amizade genuína desde miúdos e por isso ele achou bom este tipo está com tempo disponível e ele também estava parado para o futebol e por isso disse-me o que é que dizes de fazer umas corridas nós já tínhamos feito muitas vezes corridas só com os nossos carros e por isso porque não experimentar uma coisa mais profissional e mais direita e mais correta eu disse claro que sim ele sempre me desafiou para todas as suas loucuras por isso achei que seria mais uma engraçada e na realidade foi uma coisa que correu bem nós fizemos a Baixa do Pinhal em 2018 e terminamos em terceiro da promoção que foi assim uma coisa para mim foi um efeito impensável de se realizar e por isso e que me deu algum traquejo e percebi que a coisa não era tão simples quanto eu imaginava ao início e por isso chegamos a Marrocos foi assim um desafio diferente de tudo aquilo que eu já tinha experienciado eu nunca tinha estado no deserto por isso tudo isso era novidade e novo e lembro quando lá chegamos nós fomos uns dias antes justamente para nos podermos preparar melhor para a prova e o André tinha tinha sido o ano em que tinha feito o Dakar com o Ruben por isso já tinha muitas noções do doutor terreno e do roadbook que era necessário que não era necessário e de toda forma dele passar-me os conhecimentos que tinha para estar mais preparado e eu lembro-me de estarmos nos carros a fazer aqueles pequenos percursos iniciais para se adaptar e pensar e onde é que eu me vim ter eu não vou ter capacidade de fazer isto porque ele dizia escrever e tal o capo não sei o que apontas para a duna deixo de curar aquela duna e com os 3 quilómetros daquela direção eu disse pô as dunas são todas iguais como é que eu sei qual é a duna qual é aquela que eu devo ter que fixar e não sei o que e por isso na realidade o pinhal tinha corrido bastante bem e por isso eu ia ficar mais motivado exatamente mais motivado para aquilo que ia fazer e quando lá cheguei aquilo é realmente muito árido as ônibus de descampado completo quase sem pontos de referência disse estou tramado isto vai ser tramado não sei bom dentro da nossa inexperiência eu acho que foi muito bem embora tenha corrido muito mal fizemos mais horas do que os pilotos que ficaram à nossa frente de qualquer maneira foi uma aprendizagem ótima não é porque realmente aquilo há coisas há há coisas que não dá para passar se não vivendo não é porque há aprendizagens que nos podem dar que a gente interpreta de uma forma e depois chegando à corrida e ao local é que a gente começa a perceber o que é que ele dizia apontar para a duna e fixar a duna e tal e bom e por isso ficou uma boa experiência não é e depois no Rally de Marocos já fomos com outra confiança e e correu-nos muitíssimo bem terminamos em sexto se ponho ele da geral dos ACSVs para uma prova do Mundial foi assim para dois ainda novatos não é seria a segunda vez em Marrocos mas realmente sentimos já muito mais preparados já já conseguia interpretar o roadbook muito melhor até porque também embora estas corridas tenham ficado combinadas com o André no início do ano e me diam sempre a fazer como me apercebi que na realidade no todo terreno há alguma escassez de navegadores e como eu gostei bastante de o fazer eu pensei bom se há malta que não tem com quem fazer as corridas vou-me propor fazer com mais gente que assim vou ganhando experiência para todas as corridas que o André se lembrar de irmos fazer já vou estar muito mais bem preparado para quando eles acontecerem e por isso foi muito isso em 2018 ainda acabei por fazer algumas provas extra sem ser com o André porque ele depois tinha os seus compromissos e os seus apazes profissionais e por isso foi estas ele tinha visto o que poderia fazer e por isso realizamos e depois disse opa depois sabes como é aparece futebol há isto há aquilo e por isso não te cumprimentas comigo opa se for aparecendo corridas vai fazendo para nós é bom que vamos ganhando tarimba e experiência e por isso foi assim que começou depois em 2019 fiz algumas corridas soltas com o André fizemos ainda o Algarve acho que o Pinhal e o Algarve fiz com o André depois foram aparecendo alguns pilotos fiz algumas provas com o Sérgio Batista depois da Benimoto depois também fiz algumas provas com o Pedro Barros na Milfa em 2020 exatamente até começar a pandemia e em 2020 as provas que o Pedro não fez fiz com o Daniel o piloto brasileiro que também corre na Benimoto que é com quem tenho feito estas corridas portanto começou em 2020 nas corridas que o Pedro também não podia fazer por motivos profissionais e então desde desde essa data que tenho este ano cheio com o Daniel todo o campeonato nacional e tenho feito com ele e fiz uma prova que foi abaixo da TV do ACP que era extra campeonato e fiz com a Santag com o Filipe o Filipe Barreiros Ok e como é que viram as coisas este ano? Vamos falar sobre isso para já porque também não temos infelizmente tempo para estar aqui mas como é que ocorreram as coisas este ano? Não sei com o Daniel já agora? Daniel Mazerigian é assim um nome complicado Mazerigian Ok Sim Muito bem ele diz exatamente ele diz que é mais fácil associar maçã e cereja e depois por o diã no final da cereja realmente é um sobrenome complicado para nós isso pouco comum mas por isso temos tido um azar indescritível ou é o carro ou é a indisposição geral ou é as jantes que partimos e este ano na realidade não conseguimos fazer uma especial completa sem problemas ou porque haveria alguma coisa no carro ou porque uma pedra partiu uma jante ou porque uma pedra partiu a cruzeta do diferencial bom temos tido uma série de azares e este ano fizemos todas as provas de comunidade nacional portanto fizemos a baixa de até montes alentejanos que terminamos em décimo segundo mas que andamos sempre com o carro falhada e sem sem potência depois fizemos a segunda prova que foi Góis onde o Daniel se sentiu mal e por isso na realidade já fomos para a prova e ele já não se estava a sentir muito bem e depois furamos um pneu e eu achei estranho quando furamos e eu disse para aí para mudarmos o pneu e ele disse Gonçalo com calma e tal vamos fazer isto com calma e disse queramos a gente quer fazer isto rápido para continuar a prova a adrenalina não é? exatamente mas a pistola o nosso macaco para levantar o STC é acionado pela pistola elétrica que avariou por isso na realidade perdermos ali três quartos de hora com um alicate a subir o coisa e por isso como ele tinha dito que era com muita calma foi realmente com toda a calma do mundo e ele como não se estava a sentir muito bem fisicamente domingo desistimos já nem participamos depois fizemos as outras duas provas do campeonato que foi ferraria que tivemos foi onde a jante pedra partiu a jante no primeiro dia e no segundo dia a pedra partiu a cruzeta de oficial exatamente e por isso tivemos também que abandonar e fizemos agora depois de ferraria a última prova a baixa do oeste a baixa do oeste a baixa do oeste onde também tivemos o bom furamos depois furamos depois é tanto o azar acumulado que o senhor já não sabe qual foi o mas é bom sei que ficamos sem diferencial da frente partiu qualquer coisa de diferencial ficamos só a tração atrás mas também esta prova acabamos por terminar e fizemos tipo décimo terceiro lugar que é que eu digo ao Daniel no campeonato no nosso campeonato que eu acho que é um campeonato realmente excelente sei que este ano tem havido aqui muita muita gente descontente com muita coisa das corridas porque eu acho que nós tínhamos um campeonato simples montado de uma forma profissional que dava umas corridas hiper espetaculares mas e eu não estou metido em organizações nem em federação e por isso não sei ao pormenor o que se passa aquilo que eu sei é que vejo muitos pilotos que adoravam fazer as corridas estarem a desistir a pensar passar para os autos para os T3 e T4 e por isso e percebe a argumentação porque era uma das questões que eu tinha para si Gonçalo era perceber porque há essa argumentação para ir para os autos Fpac em compensação do que FNP acha que percebe um bocadinho do que é que está a passar ou passa-lhe um bocadinho ao lado e não percebe as várias opiniões vamos dizer assim não como amante da modalidade um senhor gosta de estar informado e gosta de saber o que se passa não é e mesmo o meu próprio piloto Daniel quer dizer que é uma pessoa ativa e que gosta de participar e gosta de dar a sua opinião e esteve no todo terreno o ano passado formaram formou-se uma geração dos pilotos e navegadores do todo terreno que estavam com a ideia de ajudar a federação ou mostrar à federação portuguesa do modo do ciclismo aquilo que nós consideramos que é necessário que exista para manter as coisas com bom funcionamento e com um bom ambiente que sempre se viveu nestas corridas porque eu tenho esta opinião 95% dos pilotos que estão no nacional de todo terreno são amadores são pessoas que têm a disponibilidade e a vontade de gastar algum dinheiro para estarem nestas provas por isso poucos são os que lá andam para ser campeões embora todos nós como andamos ao relógio e gostamos disto ninguém gosta de ser o que fica em último por isso todos nós gostamos de nos aplicar e de dar o nosso máximo nesse fim de semana para ficarmos o mais à frente possível aquilo que eu acho que me parece que há muita gente que diz que ai porque os tireballs não são permitidos e depois não dá para confirmar se as pessoas levam ou não levam bom há assim uma data de nuances os abastecimentos e se é preciso parar e tirar os cintos e abrir as portas ou não é não sei o quê há uma data de alterações que se querem fazer e que eu reconheço que a federação se decide tomar é porque acha que será o caminho para ter mais segurança nas provas mas aquilo que me parece e eu que estou envolvido nestas corridas é aquilo que está montado neste momento é o suficiente para se fazer as provas em segurança para os participantes para os espectadores para a assistência quer dizer nós temos um conjunto de regras montadas que dá para policiar e que mantém um interesse nas corridas e sobretudo nós vemos o ano passado tínhamos provas tirando Porto Alegre que tem 120 SSV inscritos todas as outras provas tinham 80 SSVs 90 SSVs inscritos e por isso destes 90 85 85 que os quais estão andam lá não estão para descriver o campeonato andam lá porque são pessoas que têm essa possibilidade gostam então vão numa de juntar o útil o agradável que é para nós estarmos nas corridas e no todo o reino com a vontade de ter um grupo de pessoas que gostam têm os mesmos gostos que nós que são os carros e as corridas e que por isso proporciona que se faça um bom jantar e que se converse que se troque as experiências e as histórias que na realidade é aquilo que nos leva lá e não propriamente o prémio ou a vitória tudo isso faz virmos mais bem dispostos ou menos bem dispostos que esse fim de semana mas na realidade eu falo por mim mas tenho a certeza que a grande maioria das pessoas que lá andam andam claro porque querem tentar ser o mais rápido possível e se puderem ganhar ótimo mas porque estão num conjunto de amigos a partilhar uma uma grande paixão que é os automóveis e por isso acho acho que na realidade a federação devia olhar mais para estes pilotos portanto que fala-se de muita coisa de depósitos suplementares se vamos optar por isso realmente as pessoas vão mudar para os altos porque já têm isso tudo nos altos os SSVs realmente conseguem de uma forma barata simples e ultra competitiva porque nos prólogos os 20 primeiros concorrentes estão separados ali por dois minutos por isso eu acho que se nós estivéssemos nos Estados Unidos os americanos estariam doidos com este nosso campeonato porque não precisam de pôr o safety card para os pilotos andarem todos uns atrás dos outros na realidade nós conseguimos realmente temos um conjunto de pilotos que têm um andamento similar e que por isso cria uma espetacularidade nas provas muito grande porque se anda rápido bem e com umas regras razoavelmente simples e uns custos muito controlados e é por isso que temos muita gente e é por isso que as provas se eu acho que são um sucesso mas que vejo agora que vejo este ano realmente as provas a terem 60 inscritos vimos Góis a ter 30 inscritos ou 40 inscritos ou seja há uma tendência do número ser de ano para ano aumentar e aumentar e aumentar que realmente acho que isto é um sinal para a federação olhar para isto e dizer bom o que é que esta malta está a ficar descontente de estar embora ou simplesmente deixa de vir ou mudou de categoria seja o que for mas eventualmente porque é que não havemos de manter as coisas igualmente agradáveis para tentarmos manter o máximo número de pilotos a correr fica essa questão fica essa questão no ar e aí seguramente alguém terá essa responsabilidade de responder Gonçalo e porque não temos infelizmente a noite toda para podermos estar à conversa eu gostava tínhamos aqui bons motivos para isso mas era fundamental também terminarmos este apontamento com a versão ou neste caso a vertente de realismo porque sei que este fim de semana a vossa amizade tanto com o André de Las Boas vai estar outra vez no ativo essa vossa amizade no domingo o Gonçalo Magalhães vai ter a ocasião de regressar neste caso e estar ao lado do André no caso do Rally Portugal quero-te nos explicar um bocadinho como é que vai ser essa presença pontual no domingo o ano passado o André decidiu experimentar também os Rallys e disse por que não vamos lá a isso vamos lá experimentar exatamente e fizemos o Cidrone com a Sports & New fizemos o Rally Portugal e foi também um sonho concretizado pelos dois depois no final fizemos um brilharete conseguimos ficar nos terceiros portugueses a terminar o que não deixa de ser um feito para dois perfeitos amadores em todo sentido e por isso foi realmente um rally marcante e realmente o Rally Portugal tem uma atmosfera à volta dele que dá para perceber que o WRC não quer sair de cá porque o Rally é um rally diferente nós já fizemos três rallies um do Mundial um europeu que foi o Rally Serras de Pafo e um regional e realmente o Rally Portugal tem uma aura à volta dele que não deixa ninguém indiferente é realmente um rally diferente então este ano o André tinha dito eu não tenho disponibilidade porque realmente percebemos isso embora o Rally seja de quinta a domingo para nós é de segunda a domingo porque segunda-feira temos o Monday Test terças e quartas reconhecimentos quinta-se e aquilo é realmente muito muito desgastante são dois dias de reconhecimentos em que nos sentamos no carro às oito da manhã e saímos do carro às oito da noite nem parar para almoçar comemos uma Santos a bomba de gasolina porque senão não íamos ter tempo para dizer tudo porque nós éramos realmente dois amadores começamos com os cadernos de folhas brancas e hoje escreveram o que ele me ia dizendo e depois tínhamos uma segunda passagem para confirmar foi tudo muito em cima e foi realmente muito cansativo por isso nós começamos o Rally já cansados não deveria ser isso e por isso ele diz opá vamos fazer este ano uma coisa diferente o André como deves saber abraçou esta causa que é a Race for Good começou no Dakar em 2018 tem vindo a evoluir e tem vindo a fazer crescer esta marca que agora é uma uma IPSS é uma uma IPSS que vai albergando as causas que ele já apoiava mas que agora está a dar mais visibilidade e maior retorno para essas mesmas causas e por isso para fazer mais divulgação e porque não podia fazer o Rally completo o WRC faz os 50 anos e por isso decidiu festejar em Portugal os 50 anos e vai ter uma comemoração para alguns carros icónicos e alguns pilotos também de renome internacional e que fizeram brilhadetes no Rally Portugal e por isso juntou toda esta toda esta gente o André comprou recentemente um um Citroën WRC onde temos feito alguns treinos e por isso a organização do Mundial convidou o André a fazer esta participação especial nas três super especiais ou nas quatro super especiais do dia portanto fará Coimbra na quinta-feira e na sexta fará fará Lousada sábado fará Porto e no domingo faremos fatos juntos o André uma forma de angariar mais mais dinheiro para a Race for Good foi vendeu os co-drives destas super especiais e como inicialmente eram para ser só três e vendeu as três mas depois à última da hora à última da hora incluíram Coimbra então eu fui o felizardo contemplado de fazer novamente FAF que tão boas memórias nos deu o ano passado e por isso tem de comprar um lugar que foi oferecido exatamente pediram convidaram-me amávelmente para ir lá fazer o salto novamente que tanto nos fez vibrar o ano passado muito bem estás esclarecido e vamos estar atentos de facto ao desenrolar desta aventura também do André vilas boas muito bem Gonçalo está feito aqui no fundo uma visita a essa história do deputadorizado vamos ter boas ocasiões de voltar a conversar com um bocadinho mais de tempo e porque não fazer um balanço desta temporada até mesmo quando nos encontramos em algumas das provas que ainda faltam para o campeonato de SSBs mas dou-lhes parabéns ao Gonçalo por tudo aquilo que fez e que conquistou em tão pouco tempo ficou-lhes parabéns claro extensível ao André obviamente mas o André parou neste caso a nível de SSBs o Gonçalo tem vindo a adquirir esse traquejo bem importante e essa experiência vai ser uma mais valia para o André quando voltarem a estar juntos em SSB e da minha parte agradecer a disponibilidade desejo de facto muito sucesso no que falta da temporada a começar já no Rally de Portugal e marcarmos encontro quem sabe uma boa noite obrigado pela oportunidade eu é que agradeço muito boa noite e obrigado e muito sucesso obrigado